Oi gente, vou mostrar pra vocês então a Jornada Solar. Se vocês ficaram interessados, eu vou gravar exatamente como ela é por dentro. Olha, ela vem com esse cartão aqui, super bonito, quem muda assim mesmo muda o mundo inteiro. E esse aqui eu achei muito legal, quase peguei pra mim, que é um marcador de página com todas as iluminações. Eu vou pelo menos tirar uma foto pra eu guardar. Tem muitos desenhos bonitos e eles brincam muito com essa ideia do branco, preto e dourado, né? Tem muitas referências, aqui vem o índice, né, do livro, o índex do livro e da agenda. Acho muito legal essa ideia de você apontar e ter mais conteúdos online, quem são as pessoas, como funciona, o que que é, por que o nome, como usar. Aí explica a estrutura direitinho da parte que é a agenda. Parte aqui de tarefas, que vocês vão ver, tem as páginas semanais lá no final, que dá pra usar como agenda. Aí conta um pouco da história da cultura, pra falar um pouco sobre o patriarcado. Tem esses dois marcadores aqui, um dourado e um preto. O primeiro fala sempre é tempo de olhar pra dentro. E o outro fala tudo é amor ou um pedido por amor. Crise da masculinidade, privilégio, desvantagem, legal então. E aí eles sugerem que você pode, lendo relatos pelo mundo, isso é bem legal também. Então eles sugerem que você pode ler tudo de uma vez ou você pode ir lendo à medida que você vai querendo, né? Então essa parte toda é de livro, é só de conteúdo. Tem algumas questões aqui, alguns espacinhos pra escrever, mas aqui basicamente é mais da leitura mesmo, de uma conscientização. Tô tentando segurar aqui porque ela é bem grande. Você tem uma ideia, né? Mas eu quero folhear tudo pra vocês verem como é que é. Então daí fala do sol, fala da lua, inteligência emocional. Nossa, eu achei muito, muito legal isso. As emoções. As emoções de ambos sentimentos. E daqui vai falar um pouco sobre os quatro elementos. os centros de energia do corpo, os centros de energia, os arquétipos, e daí quando é de mais e quando é de menos, como que esse arquétipo, ele pode se apresentar de uma outra forma. São sete no total. Aqui fala também dos homens, que também são cíclicos. Então a gente pensar na ideia de setênios, que são de sete em sete anos, né? As transições. Então aqui fala zero a sete, a quatorze, vinte e um, vinte e oito, e cinco, a dois, quatro, nove, cinco, seis, e mais de cinco, seis. Conhecer o nosso corpo, o cérebro, o trino. Nossa, gente, muita informação mesmo, assim. Se a pessoa não for usar como caderno, como agenda, dá pra usar como livre, é muito bom. E assim como a Mandala fala do sistema reprodutor, né? O sistema sexual feminino, que eles também falam. Inclusive a parte biológica. As fases lunares. Ritual pra dormir, pra sonho. E aqui, então, começa a jornada solar. Eles falam como é que é. Então, jornada solar, eles vão seguindo pela ideia do sol. Então a gente vai acompanhar muito algo que a gente já conhece, que são os signos solares, né? Então começa dia vinte e um de dezembro. Aí aqui é o verão. Então aí começa no Capricórnio. Aí conta a etapa na jornada, o que que é. E faz essas relações, né? E aí tem outros textos, tem outros relatos. E aí você pode só escrever também, ou você pode ler na medida que você vai querer. Eles falam que isso fica muito aberto. E aí tem aqui no espaço de um ciclo solar pro outro, né? De um signo pro outro, que é sempre mais ou menos no meio do mês, né? Essas quatro páginas aqui são essas duas, mas essas duas pra escrever. E aí tem a sugestão, né? De sonhar, talvez aqui planejar, realizar, executar, né? E celebrar, que são dragondrinhos. Acho que eles têm muito essa referência. Aí, né? Muda o mês. É a mesma estrutura. Acho que eu não vou passar parte por parte, não. Porque eu acho que vocês já entenderam. Mas é só aqui. Vai passar os três meses. E aí vai ter um pouco mais de espaço. Por quê? Porque a gente vai mudar a estação do ano, né? Então era verão, agora é outono, tá vendo? E é muito legal. Aí dá uma adiantadinha sobre cada um desses signos que vão estar presentes. E aí, então, sempre vem essa arte. Vem falando da etapa da jornada do herói. Então vem discutindo algo sobre isso que foi feito na jornada do herói. Traz alguma referência, né? Algum arquétipo. A questão relaciona com o signo. Traz um relato de um homem que existe. Tem o contato desse homem. E tem essas quatro páginas pra pessoa que estiver utilizando essa jornada solar. Poder fazer as suas anotações. E aí vai indo dessa forma. Aqui ele tá todo preto e branco. Vocês estão vendo? Então a parte do livro, ela é colorida. Mas a parte aqui da jornada solar mesmo, ela é bem preta e branca. Eu não vou passar página por página, né? Se você tiver interesse, você adquira a sua. Eu vou deixar linkado. E aqui, já chegando no final, vem esses... Pra acompanhamento de hábitos. Já vem pronto, né? Com o capricórnio, começando dia 1º de janeiro até 18 de janeiro. E aí aquário, começando dia 19 de janeiro e indo até dia 17 de fevereiro. E por aí vai. E aí que tem o espaço pra você pensar o foco do ciclo. O que você quer perder. E aí no meio, são outros 12 espaços pra você colocar outros hábitos que você quer construir ou perder ao longo desse ciclo. E no finalzinho aqui, tem essa visão semanal. Dá pra usar como agenda mesmo, que a gente conhece normalmente. E daí fala o ano, o dia, o dia da semana, como que tá a lua, como que tá o sol, qual o signo. É bem legal essa sugestão. E aqui no final, eles trazem algumas referências, né? Então, notas do livro, da agenda. Como se referências, inspirações, vou buscar mais alguns artigos. E a ficha técnica, né? Que não deixa de ser um livro com espaço pra gente interagir bastante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante. Eu achei muito legal. Essa jornada solar desse ano, ela tá muito grande. Ela tá gigantesca. Então, eu acho que talvez seja um ponto negativo, seja poder carregar ela por aí. Eu achei ela um pouco pesada demais. Mas eu acho que é sugestão, né? Eu acho que você pode usar ela como um livro. Muito conhecimento aqui, muito conteúdo, muito rico mesmo. Muita coisa bacana pra gente aprender. Não só quem é homem, quem se entende como homem, mas qualquer outra pessoa, né? Que tenha essa vontade de entender um pouco mais. É uma leitura muito legal. Tem muito conteúdo mesmo, mas eles sugerem que a gente não leia tudo de uma vez. Vai lendo, vai fazendo suas anotações. Vai seguindo, né? O fluxo no que é possível. Fica aí de sugestão, então. Quem tiver mais interesse, vou deixar os links da jornada solar aqui pra vocês. E até mais. Fica aí de sugestão.